A gente não pode assobiar e comer a paçoca ao mesmo tempo, portanto vamos aproveitar cada momento aquilo que realmente nos compete, que Deus nos dê essa capacidade de saber discernir cada coisa e fazer valer a pena cada segundo, cada suspiro. Música Quanta gente que chora em silêncio, de vergonha não pode gritar Por deixar tudo lá fora, ele veio embora e não pôde voltar Por deixar tudo lá fora, ele veio embora e não pôde voltar Música Música A você, homem do campo, um conselho eu quero te dar Pense bem e não deixe-te bater Que a felicidade está no seu lugar Pense bem e não deixe-te bater Que a felicidade está no seu lugar Pense bem e não deixe-te bater Música